Bora lá trabalhar um pouquinho sobre a sociedade de economia mista e muitos me perguntam, professor, a sociedade de economia mista é uma sociedade anônima? Se não é, qual a diferença de uma economia mista, de uma sociedade anônima, uma empresa pública? E aí? Vamos tirar essas dúvidas? Vamos lá, se inscreve no canal, se gostou ao final, curte aí, coloca tua curtida porque me ajuda muito, mostra esses vídeos aí no WhatsApp, todas as redes de comunicação, as redes sociais que você tem e me dá essa força, fechou? Vamos lá. Bom, sociedades de economia mista, então já deu para entender capital, economia, aqui o conceito de economia é o mais simples possível, estamos falando sim, simplesmente da grana, da contribuição, pois se estamos diante de uma sociedade, há a previsão de que duas, três, sei lá, algumas pessoas estão contribuindo com suas economias para eventualmente amanhã conseguir lucrar. E o capital é misto, então temos sócios distintos, sim, temos mesmo. Nós temos sócios que representam o capital público e outros representantes do capital privado. A sociedade de economia mista, ela não é confundida com uma sociedade anônima ou confundida com uma empresa pública. Não é nada disso. A sociedade de economia mista, ela é uma empresa dotada de personalidade jurídica própria, de direito privado e adota a forma de uma sociedade anônima. Geralmente é uma sociedade anônima de capital aberto, mas não necessariamente. Pode ser uma sociedade anônima de capital fechado, sim. Um ótimo, excelente exemplo de sociedade de economia mista é a Petrobras. A entidade pública que, logicamente, responsabiliza, titulariza o capital público, o ente público, necessariamente falando, ele pode ser a União, pode ser um Estado, sem problema algum. E me parece que um ótimo mesmo exemplo é, sim, a Petrobras, mas não só. Podemos falar da Eletrobras também. Esse sócio, essa pessoa jurídica de direito público, que detém esse capital, logicamente, público, ele tem aí que observar alguma regra, alguma coisa se aplica de maneira muito distinta a ele? Bom, primeiro, uma sociedade de economia mista, às vezes, é confundida com uma empresa pública, não é assim, mas é importante deixar muito claro, há uma lei específica que cria essa sociedade de economia mista, mas ela não é empresa pública. Por quê? Porque a empresa pública, todos que estão lá, têm capital público. O capital é formado por detenção pública. Não é o caso da economia mista, que tem diversos e diversos acionistas detentores do capital privado. E a especificidade que tem é a seguinte, o sujeito que detém esse capital público vai precisar, necessariamente, cuidar da maioria das ações, das ações que têm direito de voto, maioria, e o seu poder será equiparado a um acionista controlador. Professor, dá um resumo disso. Sim, eu posso oferecer isso para você. Lei própria, cria esse tipo, não é uma empresa pública, porque para que fosse, o capital todo seria público, ainda que a empresa pública possa ser dotada de diversos sócios. Então, não é o caso. Temos um capital privado aí, bastante significativo, como é o caso da Petrobras. O sujeito que detém o capital público, detém também a maioria das ações, e é um acionista controlador. Legal, excelente. Há um estatuto da empresa pública e da sociedade economia mista que pode aprofundar essa matéria com vocês, que é a Lei 13.303, que fez, inclusive, algumas alterações na Lei 6.404. E por que é importante falar nesses dois itens, que eu vou colocar na descrição do vídeo também? Por quê? Muito embora a sociedade economia mista tenha conceito próprio, ela adota a forma da sociedade anônima. Então, nós vamos verificar toda uma sociedade anônima no que tange a forma das ações, as suas espécies, a maneira como essas ações circulam. Por isso, entender a Lei 6.404 de 76 será de extrema importância. Espero que eu tenha conseguido oferecer um pouquinho do que é uma sociedade economia mista e que isso seja um ponto de partida para desenvolvimento dos seus estudos. Valeu, muito obrigado. Bota o curtir aí, claramente, se gostou. Estamos juntos. Continua assistindo o nosso canal, os outros vídeos. Bora lá!